Olá gente, tudo bem? Estamos aqui exatamente na Codervasco, buscando mais de 2.500 metros de cano para levar para o nosso município. Isso vai ser destinado exatamente para a Associação Santa Bárbara, que já é um sonho de mais de 20 anos daquela comunidade, trazer água do canal Serra da Batateira e levar para seu povo. Quero aqui agradecer a emenda do deputado Mário Negro Monte Júnior e de prontidão, sempre teve, para lutar e buscar as coisas que desenvolvessem o nosso município. Quero agradecer ao nosso prefeito, que acredite em nosso trabalho. Quero agradecer ao nosso povo e dizer para o povo, acredito em vocês, acredito na agricultura, acredito na piscicultura e vamos em frente. Com isso aí e outras ações, com certeza teremos logo logo. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Logo logo a gente vai estar fazendo essa doutora, que é o sonho de muita gente. Muito obrigado, meu Deus.